O corpo da mulher morta a facadas em Jardinópolis será enterrado amanhã no cemitério municipal. A vítima tinha 55 anos e foi agredida com mais de 20 golpes de faca. O principal suspeito é o marido que está internado sob escolta. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada pelo filho do casal, que possui deficiência intelectual, que informou que o pai estava ameaçando a mãe. Ainda segundo o registro, o próprio marido também acionou o 190 informando que ele e a mulher estavam feridos, precisando de cuidados médicos. O filho teria pego uma panela para golpear o agressor. O casal foi levado para o pronto-socorro da cidade, mas a mulher não resistiu aos ferimentos.